Um nível de excelência e o que se buscará a partir desse momento, que ainda não é o momento que a gente espera que na próxima se consolide um público em torno de 20 mil produtores, 25 mil, que essa é uma meta plausível e ideal, a gente julga, para a região, é buscar aprimorar em qualidade, inovações na área de campo, principalmente, de dinâmicas, das dinâmicas a campo, que é o que realmente o produtor busca aprimorar o seu conhecimento. Então, toda inovação, o grupo já está pensando em algumas mudanças para o próximo ano, mas já esse ano se atingiu um patamar bom no que diz respeito ao nível das palestras, ao nível de tecnologia a campo e parcerias, a participação dos expositores é o dobro da edição de 2008. Então, eu acho que nós vamos buscar, ano que vem, consolidar quantitativamente e qualitativamente. E a partir daí, se pensar só em qualidade já é um grande passo. Olha, eu sou suspeito em falar, porque eu sou muito otimista com relação à nossa região. Nós estamos hoje no centro do Mercosul, em termos de localização geográfica, temos um clima fantástico, um clima temperado, temos um potencial de crescimento enorme para todos os segmentos, na área do agronegócio, da indústria, da área da saúde, da educação. Então, nós, Passo Fundense, e as pessoas que vêm ao redor de Passo Fundo, na região de Passo Fundo, precisamos nos orgulhar e termos a consciência disso e estar preparados. Perfeito. A sua mensagem, então, aí para os participantes da Agrotecnolente? Eu acredito, assim, que continuem assim os promotores da Agrotecnolente, os caminhos das novas tendências e tecnologias voltadas ao setor produtivo e industrial. Venham, participem, vamos valorizar o que é nosso. A Agrotecnolente 2009 contou com um pavilhão de 2 mil metros quadrados de área coberta para expositores. Na parte externa, foi colocada à disposição espaços amplos para amostras de máquinas, produtos e equipamentos, onde os expositores puderam mostrar os seus estandes e comercializar seus produtos. Seu Cláudio Miro viajou cerca de duas horas para estar aqui na Agrotecnolente 2009. E a importância deste evento para o produtor, né, que vem até aqui para aprender, para conhecer novas tecnologias, realmente agora posta em prova. Aí só a informação para a gente, né, dessa importância, então, da Agrotecnolente para o produtor. Tem um senhor que viajou duas horas e está aqui hoje, embaixo de um tempo atípico, para aprender novos conhecimentos. É, a gente busca sempre novos conhecimentos para melhorar na produção de leite, na qualidade, na criação da terneira. E sempre a gente procura, quanto mais, para poder lucrar mais também. Seu Hélido também está participando da Agrotecnolente 2009. Conta um pouquinho para a gente dessa importância de estar aqui vendo na prática o que se tem de novidade. Eu sou um produtor de leite lá do município de Itacoro, Sul do Sul, e lá a gente tem feito várias experiências, mas só que a gente tem que fazer as experiências. Aqui não, aqui tu vê, já está pronto, aqui é só pegar o resultado e levar embora. Não tem o que questionar, se tiver alguma dúvida, tira na hora. É, aqui tu vê todas as variedades, as dúvidas são tiradas na hora, são bons os que comunicam, né, transmitem a mensagem deles, né, disso que tu está vendo aqui. É, é fantástico. Mas aqui é excelente, tem que vir sempre, quem não veio, aproveite. Seu Nilce também está aqui com a gente na Agrotecnolente 2009 e conta um pouquinho do que está vendo aqui, né. Tem muita coisa nova aí para ajudar lá no trabalho? Tem. Nós, inclusive, nós viemos mais ver por causa de furageira, né. Porque a maioria é produtor de leite e a questão nossa é produção de leite, né. Então a gente veio mais para ver furageira, né. Eu vou vir ano que vem de novo, né. Eu quero ver mais outras novas variedades de furageiras e espero que cada ano surjam outras novas variedades de furageiras. Vale a pena, então, participar de um evento como esse? Vale a pena. Nós estamos aqui com o produtor, o senhor Luiz Schuster, que vai nos falar um pouquinho da importância da Agrotecnolente para ele e para a sua propriedade. Bem, eu estou achando, como eu participei das duas edições anteriores, eu posso, então, dar o meu parecer com mais ênfase. Assim, eu estou achando que cada ano ela está crescendo mais. Até me surpreendeu muito o público e as excursões nesse ano. Até fui convidado a palestrar no stand da Cotrijala. Então a gente tem um contato mais direto com produtores. E o que deu para perceber, assim, que está vindo de todas as regiões do Rio Grande do Sul, né. Então eu acho que ela está conquistando o seu espaço. O que o senhor poderia dizer também para as pessoas que estão assistindo o vídeo? O que eles podem esperar para as próximas? Também na sua visão, na sua perspectiva. Eu acho, primeiro, que o produtor, aqui é uma feira popular.